Música Vai trabalhando a lag aí, Mário Vai tapando o joelho, Alta Passa o pé, vai pressa, vai pressa Sabe que já tá indo montada também Vai nas costas, vai nas costas, Filipe, Filipe Chuta, Rafael, agarra nas costas Ajeita, Mário, ajeita Ó, Rafael, dá pra sair o precipito, tira essa perna e sai o precipito Aí, saiu Vai entrando a montada e vai ganhar os dois pontos lá, Filipe Vai, vai, vai entrando Se for pra montada, se for pra montada vai ganhar os dois pontos Fica por cima que você vai ganhar os dois pontos, Rafael, fica por cima Aí, ganhou os dois, Rafael, ganhou os dois Vamos pra pegar, vamos pra pegar Trabalha aí, vai trocando a lapela Vai trocando a lapela Vai trocando a lapela Vai trocando a lapela Ajeita Isso, já é pegada bem justa na lapela Troca a lapela Tá nas costas Eles puxaram junto, Cabelinho Bota vantagem no Mário, hein Cabelinho, não tem vantagem pro Mário, não tem ponto pro outro Não tem vantagem pro Mário, eu não tenho ponto Que ponto de quê? Bora, Mário, bora, Mário Bora, Mário Bora, Mário Bota, bora Bora, blanca, blanca, blanca Vai, vai, tá nas costas, tá nas costas Rafael, pessoal, quando for pras costas, vai pra cima O primeiro vão ser os dois Ajusta a pegada da lapela Ajusta a pegada da lapela, tá na sua Ele vai errar aí, vai ligar as costas Acheguei os dois agora, fica por cima Acheguei os dois agora, fica por cima Ajusta mais essa lapela, você não consegue virar Acheguei os dois agora 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 A gente tá pegado A gente tá bem pegado A gente tá pegado A gente tá pegado Dá um mergulho nas costas Dá um mergulho nas costas Que você tá servindo Ele é que ele tá pegando seus joelhos Ó, dá um mergulho nas costas Ó Não deixa ficar nesses 2-2, vai, vamos fazer alguma coisa 2-2 no meio, ae Roda, 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 roda que ele vai te dar as costas Opa, vai amascando, ganha Troca a lapela, se tem a Uma coisa, vai Pra ganhar a vontade, pra passar Uma coisa mais Bora, Mario, bora, Mario Bora, Mario Ae, troca pro time de segundo Bora, Mario, bora, 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 bora Trava o gancho, Twitter, Rude Bora, Mario, bora Ae, ae, ae Ae, 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 ae Ae, bora, Mario Ae, bora, bora, bora Ae, bora, bora, bora Ae, bora, bora Ae Ae, bora, bora, bora Ae, bora, bora Ae, bora, bora Saiu, Maru! Saiu! Saiu, Maru! Saiu, Maru! Bora, Maru! Vai fechando o triângulo! Vai fechando o triângulo! Vai que ele vai bater! Vai fechando o triângulo! And now, number 1. A CIDADE NO BRASIL